Em fevereiro, uma mulher foi encontrada morta sem a cabeça e sem os braços aqui em Campina Grande, na região metropolitana de Curitiba. Confira aí. Em fevereiro, uma mulher foi encontrada morta, sem cabeça e sem os braços. O que sobrou do corpo da vítima estava neste matagal em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Um subtenente do exército pode ter ligações com este crime brutal. O repórter Tiago Silva esteve no local. Um crime bárbaro foi registrado por aqui. Nós estamos numa área mais rural. Por volta do meio-dia, um chamado para a polícia militar. O corpo de uma mulher é encontrado neste matagal. Um detalhe, a vítima estava sem os braços e a cabeça. A mulher já foi identificada pela polícia que não quis passar detalhes para não atrapalhar as investigações. Um detalhe que pode ter sido importante para identificar a vítima é que ela tinha uma tatuagem de anjo nas costas. Testemunhas falaram para a nossa equipe sobre o momento em que se depararam com a cena mais macabra de suas vidas. A gente viu o cachorro com um pano, né, puxando o pano. E daí eu fui lá ver para ver o que era. Chamou a atenção, né. E daí no chegar lá eu vi que era um vestido. Muita maldade. Por meio de nota, o exército confirmou que o subtenente, Edmilson de Souza Lima Jr., foi preso no bairro Boqueirão, em Curitiba. Quem cumpriu o mandado de prisão temporária contra ele foram os policiais civis da Delegacia de Araucária, que investiga o caso. O delegado responsável não quis gravar a entrevista, mas por meio da assessoria de comunicação, confirmou as informações.